Para começar o programa de hoje, vamos falar de saúde. Você já ouviu falar da ozonioterapia? É uma técnica que utiliza o ozônio como principal personagem para tratar as infecções. Tratar também dores localizadas. Auxilia também no tratamento de outras doenças, das mais simples às mais graves. Vamos conhecer um pouco mais na reportagem. Na parte estética ou na parte da saúde, para recuperar alguma lesão, um tratamento por si só não é o suficiente. Não adianta, não existe milagre. Você já ouviu falar sobre o ozônio como uma utilização de terapia alternativa? É uma técnica muito difundida já pelo mundo, mas que está chegando agora no Brasil. E esse é o assunto que a gente conversa agora com a Luciane, que aos pouquinhos o pessoal está aceitando melhor isso, Lu? Isso mesmo. O ozônio é uma técnica extremamente difundida no mundo, que chegou no Brasil. Tratamos mais de 250 doenças com o ozônio. Então, é um gás extremamente benéfico para a saúde como terapia complementar à terapia habitual da medicina. A gente tem usado bastante. O ozônio é um potente oxidante. Quando a gente injeta o ozônio, ou seja, qual forma for, ele é um potente oxidante. E o corpo gera uma resposta antioxidante. Antiflamatória, analgésica, melhora da circulação. A gente trabalha também para algumas questões estéticas. A gente trabalha para dor, inflamação. Então, a gente tem uma série de benefícios desse tratamento. É muito legal. E ele também tem diferentes formas de ser aplicado, de ser usado. Inclusive, tem uma forma bem curiosa, que a gente pode mostrar depois, que ele é aplicado pela orelha. Estou enrolando toda hoje. Que ele é aplicado pela orelha para tratar doenças respiratórias. Isso. A gente tem duas formas. A sistêmica e a local. Na sistêmica, a gente consegue trabalhar todo o metabolismo, imunidade. E a parte local é aquela aplicação local que a gente usa para dor, para inflamação, para as questões músculo-esqueléticas. E a parte auricular, que é uma coisinha no ouvido, a gente vai mostrar para vocês, é aquela que a gente usa para as vias aéreas superiores. Então, amidalite, sinusite, rinite, dor de ouvido. A gente está tratando muita criança, que sofre bastante. Esses quadros gripais, longos, prolongados, que não melhoram. Dá para usar para uma infinidade de questões. Quanto tempo para ele fazer efeito? A gente, então, não... Cada pessoa varia. Então, a gente faz uma boa avaliação, varia bastante, mas a gente preconiza-se, né, o tratado de Madrid, que é o que a gente segue, em torno de 10 a 20 sessões para ter efeito. Mas tem gente aqui, por exemplo, aqui no Instituto, a gente tem uma... É muito rápido, né? A sensação do paciente, a melhora do quadro, a qualidade de vida, ela vem muito rápido quando a gente faz. E a sessão também, vou passar aqui na frente. E a sessão também não é muito demorada, né? Não é demorada, é muito simples, muito tranquilo. E a gente, né, a gente consegue fazer uma boa avaliação, marcar bem os pontos e aí a gente já aplica. É muito tranquilo, muito fácil. Nosso modelo de hoje é o Zanella, que tinha um problema grave no joelho, é isso? Ah, era um problema bem sério, assim. Eu já não conseguia mais andar, o joelho é muito inchado, né? E dificultava muito a minha qualidade de vida, né? E, nossa, com o ozônio, meu Deus, melhorou muito a minha autoestima, a qualidade de vida. Posso andar legal hoje, já não dói mais o joelho, né? Posso fazer uma atividade física também, né? Melhorou bastante. Nossa, é fantástico. Eu estive fazendo exercício aqui, é importante frisar isso. Não existe milagre, né, Lua? É um complementar. A gente, eu costumo dizer que o ozônio, ele é um tratamento complementar, coadjuvante. Tanto ao tratamento médico convencional, que a gente não exclui de modo algum, porque ele não interage com nenhum tipo de medicamento. Mas também o que vai proteger, de fato, no caso do Zanella, que tem uma artrose no joelho, como muitas pessoas hoje em dia têm, a gente precisa fortalecer a musculatura. Então, o ozônio trabalha na inflamação e na dor, e a gente fortalece a musculatura para garantir que ele tenha função, que ele tenha as atividades de vida diária com uma boa função. E já existem evidências científicas do funcionamento dessa técnica. Com certeza. Tem uma infinidade de evidências científicas. Alguns países usam muito. Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Espanha. Muitos países já estão utilizando há muito tempo a ozônio terapia como tratamento coadjuvante. Aqui no Brasil já está até reconhecido pelo SUS. Isso. Inclusive, ele foi reconhecido em 2008 como parte das práticas integrativas complementares pelo Sistema Único de Saúde. Ai, que maravilha. Vamos aplicar, então, o oxigênio. Vamos aplicar. Vamos mostrar, então, a aplicação local. Como que a gente faz? O oxigênio, a gente usa um oxigênio medicinal, como aquele do hospital, todo mundo conhece. Ele passa pela máquina, sofre uma descarga elétrica, e aí a gente consegue coletar o ozônio direto da máquina. Então, o ozônio vai ser coletado aqui na seringa. Ele subiu na seringa, como vocês podem ver. A gente pega, ele não sai da seringa? Não. Todo mundo me pergunta isso. Ele não sai? Não. A gente coloca a agulhinha, uma agulhinha bem fininha, não dói nada. Dói mais a dor do joelho, né, Zanella? A gente faz a aplicação, tem toda a marcação pra isso acontecer, né? Então, a gente marca a região anatômica corretamente. E aí, a gente vai fazer a aplicação. Aqui no Zanella, eu faço sempre a aplicação intraarticular. Então, ó, é uma aplicação bem tranquilinha. Vou dar uma picadinha nele. A gente coloca o gás de maneira lenta, pra que ele não sinta dor. Olha lá. Foi, foi. Tirou. A gente massageia pra espalhar esse gás. Tranquilo, Zanella? Bem, bem, bem tranquilo. E por último, a gente faz o quê? A gente movimenta o joelho um pouquinho. Isso. Pra esse gás espalhar lá na articulação. Feito isso, a gente já aplicou. É muito tranquilo. E é interessante que o ozônio, ele também não interfere no caso do uso de um medicamento. Não interfere, não tem interação medicamentosa. A descrição na literatura sobre os efeitos colaterais é mínima. Tem algumas contraindicações. Só que são contraindicações que a gente chama de casos bastante exacerbados. Descompensados, né? Então, isso a gente não deve usar. Por isso que a anamnese, ele é importante. Essa avaliação prévia, ele é bem importante. Agora, a nossa modelo aqui, hein? Atenção. Eu espero não me arrepender. Forma auricular. A gente coloca esse estetuzinho, que é igual aquele de médico que ouve o coração, mas na verdade, ele tem um furinho aqui. Esse caninho. Então, que vai lá no ouvido, ó. A gente encaixa, já coletamos o ozônio na seringa. E a gente aplica devagar. Vai sentir um ventinho lá no ouvido. O que que ele vai fazer? Ele vai entrar pela via aérea e vai trabalhar onde tiver inflamação, onde tiver dor. Às vezes tem dor de cabeça, né? Ou aquela dor da sinusite que fica no rosto. É bem legal. E aí, a gente pode fazer, por exemplo, o tratamento da rinite e sinusite uma vez na semana. Que a gente tem excelentes resultados. Feito. É bem tranquilo, gente. A gente é rapidinho, não é incômodo nenhum. Como a gente tinha falado antes, parece um mergulho de piscina que a gente tá embaixo lá e não escuta muita coisa. Então, é só um ventinho tranquilo sobreviver a essa. E ele age de forma preventiva também. Também. A gente pode trabalhar pra imunidade. Então, a gente tem uma série de protocolos que dá pra fazer pra imunidade. Não espera piorar. Eu costumo dizer isso. O sonho de todo profissional de saúde é trabalhar na prevenção. Então, não espere piorar. Invista na sua qualidade de vida. Todo mundo fala, ah, mas é. Às vezes eu vou gastar dinheiro. Mas vai gastar dinheiro com remédio. Vai gastar dinheiro ficando em casa indisposto, indisposta. Então, vale a pena o tratamento preventivo. É, isso aí. Muito obrigada, Lu. Já fica mais uma dica legal pro pessoal de casa. Se quiser vir conhecer, pelo menos pra matar a curiosidade, também vale, né? Sim, venham, agenda uma avaliação. Eu explico tudo. Essa avaliação não tem custo. Então, eu gosto de explicar, mostrar. Porque isso é um investimento em saúde que vale a pena. Ah, saúde sempre vale a pena, né? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.